Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com as suas amizades erradas Cuidado pra ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Agora só vocês, pro lado e pro outro Vem comigo, vai Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com as suas amizades erradas Cuidado pra ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Agora só vocês, pro lado e pro outro Vem comigo, vai Tchau, tchau